Tato, esse ele vai falar Tato, né? Tato. Ah, tem venamita, tem aqui, tem aqui, faz aí Tato. Amigo o venamita. Ah, eu a dele. Depois eu vou dar bagaço aqui, eh? Bagaço aqui, você pica tudo, um mau. Ele. Vai! Então, ele vai fazer vídeo depois parar depois continuar, sabe? Ah, ah, ah. Ah, oi, oi. Oi, 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 oi. Ó, oi, oi tái, né? Oi, oi, oi. Em, ele, que? O que é? Não, ele, ele. Ah, oi. Em, ele, tato, né? Tato, né? Sim, ele, sim, ele, a gente. É, ele. É, ele. É, ele. É, ele. Eu vou comprar uma coragem aqui, um mau aqui Me diz que eu vou comprar uma coragem de um mau aqui Vá! Eu vou comprar um pouco de dinheiro aqui Eu vou comprar um pouco de dinheiro para comprar um pouco de dinheiro Não estou com um pouco de dinheiro Hoje eu vou dar uma vídeo de review da toa da Angola anymore eu vou dar um milha ali no milha ali eu vou a a a vai no no me a a no me pequeno aí vitori xăm um vai vai tudo vai aqui senza ele cump dar join come sa ele creva Jamie meu oh time he E agora eu vou mostrar uma vinheta. Eu vou mostrar uma vinheta sobre a vinheta. Olha, eu vou mostrar uma vinheta. Agora eu vou mostrar uma vinheta sobre a vinheta. Não, 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 não. Olha aqui, olha aqui. Muito bem. Muito bem. Eu sou um pouco. Eu sou um pouco. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um bol, um isso. Elie sabe aí que eu vou colocar ele pra ser aqui. Ela tem um comida ali. Isso aqui vamos na grandebração. Sem nada, eu não com algumas coisas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou a fazer a Ири。 EntãoELIE estava atingendo você, agora você vai... Vamos lá. Não, não tem problema, entro na boca. Eu vou fazer a cena ali. A ver, você... Depois ele vai já, depois você... E aí, vamos lá. É misericórdia. É misericórdia. É misericórdia. É misericórdia. Não, não, não. Então, eu sei Loki A gente vê quem-se Esse vídeo falou pra fazer a transição 있습니다 Suas cảm E Su Sentimento é Então não é bem é ok ok não quen tại vì máy xâm ấy rất là cũ mà xâm mực là kiểu làm mực màu đen nhưng mà nó nhìn gớm gớm mình thấy nó rất là bẩn nên không ok không ok cho làm nếu mà anh em mà đi xâm hoặc là gì vào cửa hàng to lô gato đấy là xâm rất là đẹp luôn con người xâm này là anh hàng xóm bên aqui vai clã Lê Nha đu ứng trèo lên đây là nhờ nhờ điện đấy nhớ cái biển để xâm xâm hình đấy là anh xăm đó là anh đây là đi ngoài đường đi ngoài đường nhé Không phải là xăm cửa hàng gì đâu mà đi ngoài đường đấy ai kêu vào xăm thì xâm đấy đó là phong cách của người dân Châu Phi có rất là nhiều anh em Việt Nam bên này cũng mở cửa hàng xăm hình như các kiểu rất là đẹp luôn đấy Thì Então, agora Lindo vai para fazer o vídeo, eu vou experimentar uma música de Lindo. Eu vou fazer um vídeo no Facebook. Eu vou fazer um vídeo no Facebook. Eu vou fazer um vídeo sobre o vídeo de Tietim Châu Phi de Cover. Mais de 100k likes, ok? Ok. Agora eu vou fazer um vídeo novo. Eu vou fazer um vídeo novo. Eu vou fazer um vídeo novo. Vou fazer um vídeo novo, ok? A gente lắng nghe, lắng nghe A gente lắng nghe A gente lắng nghe A gente lắng nghe A gente lắng nghe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto